Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é o que é o que é o que é? Música E aí Olha o cheveu, eu vou te ver com um banheiro Seu que você está ligado em mim, você está ligado em mim Você está ligado em mim, você está ligado em mim Se o fogo tem que iria contra você e você pode movorar se morrer com a camada onde você está?" ou o meu ponto de frente? o que você está ali? olha aqui! olha aqui! olha aqui! olha aqui! olha aqui! e olha aqui! olha aqui! olha aqui! olha aqui! O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é? o 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